Eu não descarto que o Paulo Roberto Costa, em outro momento, depois que nós tenhamos, inclusive, as informações da delação premiada, retorne a esta CPMI para tratar sobre os temas da delação premiada. Nós hoje aprovamos a convocação da contadora, junto com as informações que a contadora já prestou para a Polícia Federal e para o Judiciário do Paraná. Estas informações e ouvir a contadora vai ser importante para que a gente possa confrontar com o depoimento do Youssef e, ali na frente, com a delação premiada do Paulo Roberto Costa. Passamos a uma outra fase, que é a tentativa de sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, numa possibilidade de compartilhamento efetivo da delação premiada, que ainda esperamos, que ainda não temos a devida notificação do seu encerramento. Queremos conversar com eles. Marcamos já uma agenda para a próxima terça-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Ricardo Lewandowski, foi extremamente gentil e solícito. Nós pedimos a presença também muito solícita do ministro Teori Zavascki que agora estamos tentando agendar com o Procurador-Geral da República. Com os três, certamente, teremos resultados que possam dar à SCPI a documentação tão necessária.